salve games muito bem vindo estamos começando mais um episódio de project hospital hoje a gente vai continuar onde a gente acabou no vídeo passado que a gente fez várias alterações aqui para tentar adequar aos 54 a gente tem que ter 50 por dia não ficou ninguém pendente tá teve um caso aqui do laboratório vocês viram e um caso que a gente não tem o ti acabou perdendo é um descuido aqui um bugzinho que aconteceu aqui né foram os dois problemas que a gente teve a gente tem alguns casos com a gente nós temos aqui eu vou fazer a tomografia tua aqui ó e uma ressonância alguma coisa tem que aparecer essa mulher aqui a gente fez uma pancada de exame não sabe que ela tem ainda tá então assim vamos ver agora de noite que a gente consegue fazer isso aqui não vai chegar vai chegar no máximo os 44 45 tá mas amanhã somando aí o povo que tá internado são 10 a gente deve conseguir chegar aí ó já estaria saindo 10 aqui com 39 já dá né número bem maior inclusive deixa eu dar uma olhada aqui eu acho que eu vi que tinha uma carga crítica na enfermagem então vim aqui já e vai colocar também mais uma enfermeira aqui é carga crítica a mulher ficar jogando paciência isso que eu não pago ela agora não espera aí gente eu tô ficando tudo errado também né aqui resolvido e teve gente que não conseguiu sentar-se cara hoje ainda também é de resto tá beleza que a gente tá conseguindo atender bem então vamos lá temos aqui um caso que é só mandar para casa e 40 40 então 40 exatamente 40 tô chamando mais gente ali né tem alguns que estão retornando de exames ainda são casos do dia mas com esse número de pacientes aqui eu não vejo necessidade a gente aumentar colocar mais um médico à noite tá vamos ver se se consigo confirmar mais o cara chegou aqui agora tá vamos te dar um antitérmico fazer um exame físico e um exame do ouvido obviamente né vamos ver lá revelou um sintoma cotovelo de tenista você aqui otorreia otorreia trata com antibióticos opa esse cara aqui a gente não tem diagnóstico dele né ele tá aqui ainda cara segundo colapso dele pode morrer aqui faz monitoramento cardíaco dele aqui ó depois eu tomo tomo até ficou cinza tá vendo tem lá 270 saindo aqui a gente conseguiu resolver um caso sem mandar para clínica médica clínica médica né lembrando que aqui tem casos de caras que estão lá em observação casos de cara que estão na poletrauma além da sala de espera aqui tá vamos dar algumas verificações aqui para você algumas coisinhas são meio básicas a gente sempre dá uma olhada aqui tá para evitar complicações maiores então você tá liberada vai vem o próximo é paciente novo pro jeito também aqui vou fazer um exame físico com você tá mas já matou aqui o que ela tem tá aqui não deu nada ainda faz uma escuta torácica aqui mas o depoque o coração nem tem a opção do exame do coração aqui vamos fazer um pcr então que aqui serve vamos ver aqui o pcr primeiro vamos mandar fazer exame sem necessidade tá agora já matou aqui a charada tá vendo você já tá tratando então a gente transfere pra lá tá fora dos nossos cuidados aqui tá você aqui é só ouvir nossa última coisa e pode ir embora aí vai reduzindo aqui vamos dar uma olhada aqui que a gente tem aqui essa aqui tá guardando o exame você vai fazer um exame físico aqui tá aí esse cara que tá fazendo a toma ainda escolhosa pra você tranquilaço 43 falei ia chegar até 45 são meia noite é fechou 43 aqui agora já vai começar a contar pro próximo dia aí ó é o que eu imaginava cara resame físico nele aqui já finalite viral já tinha tratado aqui basicamente o cara antes de tudo vamos esperar ele sair aqui eu já vou na verdade você que tá aqui tá de brincadeira cara tá vamos fazer as duas radiografias que tem aqui é o geometria vou fazer tudo que tiver exame dessa mulher não é possível cara se não vou ter que transferir ela pra gente descobrir o que ela tem bom aqui a sala de espera a gente matou tá esse cara aqui então a gente também vai transferir pra lá e vai atirar aqui finalmente né você tá com febre não é aqui você exame físico ter algum antitérmico sempre não disse nada aqui cara então vou fazer uma rino e uma ouro febre também já sabe que tá com febre mas enfim vamos tirar esse aqui não precisa não tá esse aqui se a gente colocar esse aqui a gente já tem o combo completo que precisa aqui vamos ver o que a gente consegue aqui revelou um sintoma você tá de brincadeira que essa mulher tem escoliose velho eu não acredito nisso cara que revoltante cara ela tá aqui o vídeo passado inteiro por causa de escoliose cara não me recuso aqui esse aqui trata com combo aqui vou tentar deixar você aqui cara vamos ver se fica eu acredito que já esteja lotado lá em cima é só tem uma vaga lá então vai que precisa né são 3 da manhã cara olha aí ó dito e feito cara que eu ia precisar do leito tá vendo se eu transfiro já ia me ferrar eu fiquei positivo por acaso no último dia não por 4 mil mas tá beleza considerando que a gente teve várias reformas ali não tá ruim não machucado no pé curativo é raio-x não tem muito o que fazer não você aqui com escoliose também é só esperar acabar vocês duas que é esperar acabar o tratamento vai chegando mais gente vai chegando mais gente médicozinho da noite tá tranquilaço velho não é você é você asma aqui já matou mais um provavelmente é esse cara aqui ó exame e escuta da fala basicamente é isso que esse cara precisa tá insônia um dois três quatro onde você tá esperando o médico realmente você tá no consultório que é embora que que é isso rapaz você tá tomando uma pinga muito forte aí o mais um foi embora você aqui já tá quase na iminência vai de ir embora vamos ver aqui mesma coisa exame e escuta da fala aqui pra você vai ah tá você 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 ok cara vamos lá insônia um dois três quatro também aí mais um indo embora cara a gente vai acabar o turno com oito cara tá excelente cara tá exame físico aqui no cara e vamos dar já um combinho pra você aqui tá aumenta o celular cara isso me irrita demais aqui já matou a charada também internação acabou essa mulher me deu muita raiva cara aparecida filha da mãe Gardner pode colocar o nome dela assim cara tá louco cara aqui o repouso também aí tá indo 16 cara com as altas hein vamos dar uma olhada aqui ainda ficou bem cheia a CTI bem cheia mesmo cara não duvido não duvido que a gente vai ter que aumentar ela hoje cara vamos fazer um exame físico você você vê se não é anemia ferro priva tá aqui pode ir embora mais um você pede atleta só bora pode ir pra casa exame físico exame físico tá curativo real x 20 20 caixa chegamos a 2 quintos já nossa esse cara aqui é meio complicado tenho que transferir você pra clínica médica eu não sei se você vai pedir pra internar tenho minhas dúvidas tá mas enfim vou deixar até você comigo um pouquinho aqui aqui faz uma escuta febre PCR aqui vamos ver se a gente consegue a especialização não me interessa nessa fase eu vivo dizendo isso pra galera aqui né tá vamos lá são 12 já esperando até meio dia mais ou menos é bem complicado aqui a sala de espera tá coisa fica um pouco caótica deixa eu dar um zoomzinho aqui a gente consegue ficar um pouquinho mais divertido nessa visão aqui um pouco ó um pouco melhor né ok você tá faz uma rino e uma ouro você pode ir pra casa cara você faz exame físico é uma escuta torácica aqui pra gente ver aqui nada faz um exame de sangue aqui pra gente ver se não é anemia esse aqui já matou a charada também caramba cara tá enchendo não tem lugar pra sentar mais aqui no setor de espera então eu já percebi isso aqui ó tá com 11 de 18 cara vamos colocar aqui mais uma cadeirinha vermelha dessa e talvez cara vamos tipo só zonear um pouco diferente aqui ó assim então que daí os caras vão ter onde sentar bastante né aí ó tá vendo aqui coisa melhora um pouquinho né só um ajuste ali né os sedimentos aqui esse cara se eu colocar esse aqui de qualquer um vai tratar igual né certo você pode ir pra casa você aqui faz uma escuta torácica vê se tem febre a gente já sabe que tem vontade de dar um antitérbico está com calafrio cara vamos fazer algumas coisas mais aqui tá se eu quero arranjar aqui eu vou te dar esses dois aqui tá você não precisa ser internado é imaginei então isso aqui é só a gente tirar daqui também tá você curativo raio x aqui faringite já vai tratar pode ir pra casa aqui caramba cara que galera era velho tá você aqui contusão exame físico pra você pode ir pra casa você ok caramba cara pois é é aqui o que que tá faltando a gente ver aqui é um pcr vamos fazer um raio x tórax aqui você é bom que dá um tempinho pra gente fazer outras coisas aqui daí nos outros caras né ok beleza 25 hein cara estamos na metade do que a gente quer vamos te dar já um antitérmico aqui a febre sempre é mais complicada né que galera velho você aqui exame físico só deu isso cara faz uma escuta torácica aqui ver se tem febre tá esse cara aqui cara eu vou desse cara aqui porque é o departamento que a gente tem tá simples assim é o o cenário me dá essa opção de dizer isso então né aqui cara aqui não deu nada velho tá de brincadeira cara pode ser pode ser algum desses dois aqui ó exame de sangue a gente já fez não deu nada vai ser a tenise então tá aqui percussão torácica aqui vamos ver se dá alguma coisa esse aqui a gente só dá na verdade tem que transferir você lá pra cima tá pra fazer o resto do tratamento vamos lá segue brincadeira aí você raio x do tórax você pode ir embora tá aqui cara vamos ver o que a gente consegue aqui mais né cara a CTI deve estar lotada lá em cima não tá liberando um pouquinho está liberando aqui esfriado comum esse 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 pontuzão esse 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 tá esse aqui faz o exame físico aqui esse esse C fechando aqui várias coisas estamos com 28 cara parece que não está ainda né passou mais de uma hora aqui de jogo vocês mesmo terminaram aqui tá vamos fazer aqui mais dois exames aqui pode ir pra casa mais um 29 cara tá beta pra você transfere você lá pra cima dá os outros dois fica tranquilo já aqui aqui cara é um exame do ouvido tá mais do que na cara que a gente precisa ali né cara vê o pescoço e vê se tem febre a gente já sabe o que tem uma horoscopia esses três aqui acho que seria o mais interessante vamos lá ver aqui faringite aqui também tem que trouxer pra cima pode tirar daqui dei azar achando que ia acabar mais um cara aqui travou no 30 aqui cara exame físico aqui pode ir pra casa 31 32 cara eu tenho pelo menos mais 10 aqui comigo antes né pelo menos cara sempre os remédios primeiro depois o resto tá você faz exame físico primeiro aqui pra gente ver você cara pode ir pra observação e vai fazer uma penca de exame lá tá pra gente ver se acha alguma coisa 1 de 16 é sacanagem velho tá tá esse aqui a gente sabe que é só tratar igual aqui nossa eu cliquei em medir temperatura em vez de tá aqui não deu nada cara vamos fazer somente de sangue teu tá eu acho que é mais conveniente aqui pra gente ver se não é diabetes diabetes é de clínica médica então essas duas aqui estão bastante opções aí 35 galera faltam 15 eu tenho como acabar hoje isso aqui hein você aqui a gente conseguiu achar seu problema mais um aqui aí cara 37 mais uma ambulância chegando a gente vai tratar quase tudo que ela precisa aqui ok 38 38 correi quinhentinha mulher você sumiu tudo aqui vamos lá 39 cara já está chegando no que estava ontem falei que a brincadeira seria diferente esse cara fez um monte de exame não deu nada vamos fazer mais um monte de exame aqui pra ver o que que dá exame eu duvido aqui nesse cara pé de atleta 1 2 3 ontem a gente chegou a 42 43 ali não recorde de cabeça aqui mas só é passar tranquilo cara não deu escuta da fala quero você me duvido nossa cliquei muito errado que marcação aqui tem que transferir você lá pra cima pode tirar aqui revelou um sintoma você e você aqui 30 40 já alguém sei lá de cima já escuta torácica ver esses 3 aqui também ver se a gente descobre alguma coisa mais de você tá estamos com 40 faltam 10 cara faltam 9 agora você aqui a gente conseguiu também matar a charada mais uma aqui tem que transferir lá pra cima também tá aí estamos conseguindo cara tinha um bolo de gente aqui ainda tá com uma quantidade bem grande de pessoas aqui mas muitos esperando exames tá inclusive vamos dar uma olhada como é que tá aqui o nosso laboratório zero zero e zero ok temos aqui então cara faz exame físico você mas tá desenhando alguma coisa do olho mas tudo de olho é neuro né a gente não tem neuro então tudo de olho é neuro nesse jogo é bom frisar né tá vamos colocar você em observação aqui vamos te dar esses dois aqui daí lá vamos fazer vários exames aqui vamos fazer uma coleta de sangue você aqui até tá 43 já tem pelo menos o 44 pronto aqui aí sim cara tá indo muito bem você renite alérgica esse cara tá no banheiro mas já tem diagnóstico também então 44 45 pintou 2 ali 46 ah conseguimos agora hein cara tranquilamente 47 aqui vai sair hoje olha lá 47 48 faltam 2 estão tudo fazendo exame cara eles zeraram aqui ó minha espera deixa eu puxar um pouquinho pro lado aqui ah não tem uma esperinha aqui mas o pessoal tá nossa cara não tem só tem um médico em consultório como assim que isso tá peraí onde você tá tem que aguardar esse aí cara esses dois esse cara se for esse aqui não vai ser o tenis de boi não tem como vamos dar esse aqui já também você tá aguardando o resultado mas é esse já o prognóstico não adianta é aqui tem que esperar agora olha lá é o 49 ainda não é o 50 achei que ia ser ele você é o 50 feito sabíamos que podíamos contar com você chefes tornou-se o hospital suficiente e graças a você mais pacientes podem ser atendidos dá um ok aqui vamos ver o próximo agora chegou o nosso maior desafio quando se estiver pronto encontre no nosso próximo hospital encerrado o segundo cenário então amanhã a gente volta pra campanha 3 é a última das 3 campanhas que esse jogo tem aqui então muito obrigado a todos que estão assistindo dúvidas, críticas, gestões vocês deixem nos comentários amanhã a gente volta então pra mais um episódio de Project Hospital até e aí e aí e aí e aí